Fala meus amigos, eu sou o Paulo Henrique, bem-vindo ao canal do Enquanto Deus, hoje eu vou trair como o carregador Matheus, a nova promessa de metabásio, a nossa vida do mundo, cada um tem a história mais alta da história do planeta, e já tá sendo jornado de uma matriz, nós vamos mais de uma vida, nos começando a ter uma participação do reality, que éásico o Deus do que é o frequente no Brasil, mas noto nunca acredito não que nem como o que quer você quiser estudar isso com o reino ao que é, do seu irmão fora da história do planeta da história do planeta, de exemplo pra você, levar numa situação para conta do planeta e desenvolvemos asido graças e ansiedade da vocals que vão ver que está noarte Há algumas opções nas todas as pessoas que parecem como uma tensão Você pode me ligá-lo para evitar a desigualdade Que já se vale, porque eles não acreditam que sejam A gente não pode me botar a cor, a gente não pode me botar a cor A gente não pode me botar a cor, a gente não pode me botar a cor A gente não pode me botar a cor, a gente não pode me botar a cor Não pode me botar a cor, a gente não pode me botar a cor No time do Monaco, o jogador que vai procurar é um jogador que abre o seu nome direito, doa mesmo, 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 do time do Monaco, pode também dar uma coisa, se parece uma coisa, pode usar isso, eu achei que parece, mas o jogador que vem aqui, eu não sabia que era o seu nome, doa mesmo, do M而已, mas parece que não é mais rápido, não vai fazer aquilo, do amor, do marco, do marco, do marco, do marco, do marco, do marco, da criança que fica, do marco, do marco, do marco, que torne os rios e de chuvas, não há uma coisa, mas por aqui, tem um marco, tem um marco, Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Aqui em configuração brava... Você coloca aí pra fazer... Acesse pra fazer... Gase aí até te ver, o que você consegue? Aqui em função de entrada você marca o som de seleção à costa. Dois prajudar... Tem que essa medida em troca de tendência, depois que não há para de fazer.. Então na hora, SEMOS DE OU SEÜS E A DRAGARA A DRAGARA É A DRAGARA CELUNHOS E A DRAGARA É COMPRE A MIR COM A DRAGARA E PARA Tchau, tchau 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 Tchau